Nós estamos propondo alterar o caput do artigo 142 para acabar com essa ideia de poder moderador, reduzir também, impedir também a existência da GLOs. Estamos propondo, na alteração de um dos parágrafos, que todo militar que for para o serviço público civil tem que ir para a reserva militar, quer dizer, deixar a vida militar. Estamos também estabelecendo que não haverá nenhuma participação das Forças Armadas na política, quer dizer, ficar vedado. E, por fim, estamos permitindo que as Forças Armadas possam atuar em operações de defesa civil, que é outra coisa. Defesa civil, por exemplo, é a questão dos Yanomamis agora, onde a aeronáutica tem prestado apoio a essa operação, de socorro aos Yanomamis. É, por exemplo, uma operação em Brumadinho, quando houve lá o desmoronamento da barragem. É uma atuação, por exemplo, na área do Agreste, quando ocorre uma seca. Esse tipo de coisa é a chamada defesa civil. Então, aí sim, nós concordamos com a utilização das Forças Armadas. Então, aí sim, nós concordamos com a utilização das Forças Armadas. E aí